Fala galera, estamos aí mais uma vez Fala galera Agora eu vou mostrar para vocês Eu fiz essa chave aqui Para trocar Tirar o braço Axial para o Uno Esse aqui é o Uno Tomar aqui que eu fiz Fiz na gambiarra mesmo galera Aqui eu peguei até um Fecho de mola de caminhão, cortei aqui Fecho tipo U E aí Eu preciso tirar aquele O braço axial ali Então galera Eu já soltei ali Mas eu vou mostrar só o que é Ele prende lá Ele pega ali Tem uma fenda Você só encaixa aqui Tem um sextavado ali Você só encosta aqui e Destrava aí Destravou ele e solta galera Aqui já está solto Aí só tirar com o Uno Esses braços axial é novo Na verdade o que eu vou fazer ali é trocar Tirar os dois braços axial para trocar a caixa de direção Então eu vou trocar a caixa de direção aí Está batendo muito Já troquei amortecedor Já troquei Braço oscilante Do lado de lá Já tirei Já fiz a chave para tirar esses pinos aqui Para tirar isso aqui Já fiz a chave para tirar isso também Depois eu vou fazer um vídeo aí mostrando como eu tiro isso aí Beleza? Então a intenção aqui é trocar a caixa de direção Mas aí já aproveitei e já mostrei a chave Que é essa aqui ó Já aproveitei e já fiz a chave aí Mostrei a chave para vocês verem Como que faz uma chavezinha Você pode fazer em casa mesmo beleza? Então bora lá Vou fazer o outro lado agora E depois eu mostrei para vocês ok? Tchau 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 Tchau